Oi, pessoal, tudo bom? Bom, essa é a nossa videoaulazinha de vírus, um assunto que vocês estão ouvindo falar demais, né? Diante aí da pandemia, coronavírus, inclusive, a gente já conversou sobre isso no começo do ano, né? Claro que a realidade daquela época, o que a gente sabia sobre coronavírus naquela época é diferente de agora, que passou bastante tempo, né? Passaram-se alguns meses, então a gente já consegue ter uma visão mais ampla da situação. Mas eu não vou falar de coronavírus nessa videoaula. Vamos deixar pra falar desse assunto na nossa webconferência, porque eu não sei ao certo o que vocês já sabem, o que vocês não sabem. São muitos meses distante e tem sido falado muito sobre isso na mídia, né? Então, eu não sei ao certo o que vocês já estão sabendo, o que vocês ainda têm dúvidas. Então, a gente trata disso especificamente na nossa aula remota ao vivo. Vamos falar só das características gerais dos vírus. Na verdade, nós já falamos, né? A gente só vai dar uma relembradinha aí. Então, lembrem que os vírus, eles são seres acelulares. Isso significa que eles não têm célula. Aí, quando a gente pensa naquela classificação proposta em 1969, de dividir os seres vivos em cinco reinos, lembrem que aquela classificação, ela leva em consideração, basicamente, os critérios celulares, que é o tipo de célula, se é procarionte ou eucarionte, a organização celular, ou seja, se o indivíduo é unicelular ou pluricelular, e também a forma de nutrição, se ele é autótrofo ou heterótrofo. E, no caso, essa classificação, ela não vai contemplar os vírus, porque os vírus, eles não têm célula. Eles são acelulares. Se eles são acelulares, se eles não têm célula, isso significa o quê? Vocês lembram? Que eles não têm metabolismo próprio. Lembrando que metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem no organismo. Então, como eles não têm célula, eles não têm o aparato celular, eles também não vão ter capacidade metabólica. Então, por isso, eles se tornam parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, obrigatoriamente, eles vão parasitar dentro de uma célula, porque eles precisam do equipamento celular para poderem realizar suas funções, né? Por exemplo, a sua função de replicação, de produção de novos vírus. É como se fosse assim, fora de uma célula, ele é como se fosse uma poeira, digamos assim, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Dentro de uma célula, quando ele consegue jogar o seu material genético dentro de uma célula, aí ele faz essa célula trabalhar para ele e produzir novos vírus, ok? Existem vários tipos de vírus aí, como vocês podem ver na imagem, né? Eu já tinha mostrado para vocês também. Vários formatos. Esse que parece um robozinho aqui é o formato clássico, que a gente chama de bacteriófago. É o que a gente usa como exemplo, né? Para desenhos, né? Para fazer desenhos, esquemas de vírus e tudo mais, tá? Bacteriófago é um vírus que ataca bactérias. Para vocês terem uma ideia aí, né? Para quem não lembra do tamanho dos vírus. Se a bactéria já é muito, muito pequenininha, o vírus consegue ser ainda menor. Então, aqui é uma estrutura de um vírus, né? Se ele não tem célula, ele não vai ter nada daquilo que a célula tem. Membrana plasmática, citoplasma, as organelas, né? Ele, basicamente, é uma cápsula lipoproteica. E aí, é por isso que às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Ai, por que que o sabão mata o coronavírus, né? Uma coisa tão simples como um sabão mata o coronavírus, porque a cápsula dele, ou seja, o que envolve o material genético, é lipoproteico. Então, lembra que o sabão, ele dissolve as moléculas de gordura? Por isso que a gente usa detergente para lavar a louça, por exemplo, né? Então, quando você usa o sabão, se tiver, por exemplo, o coronavírus na sua mão, você usa o sabão, você rompe essas moléculas de gordura que formam essa cápsula lipoproteica do vírus. E aí, ele é destruído. Uma coisa tão simples como um sabão, né? E dentro do vírus, tem o material genético. Esse material genético, ele pode ser somente o DNA, ele pode ser somente o RNA, ou ele pode ser ambos, ok? E aí, vocês dêem uma recapituladinha na aula do ano passado, de DNA e RNA, né? Lembra que o DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples, né? Tentem lembrar um pouquinho aí desse assunto. Os vírus que contém apenas RNA, não tem o DNA, eles são chamados de retrovírus, ok? Então, nós temos os vírus e nós temos os retrovírus. Ah, isso é uma piadinha, né? Retrovírus. E eles são vírus diferenciados, então. O coronavírus, por exemplo, ele é um retrovírus. Então, ele é um vírus que só tem o RNA. Ele não vai ter o DNA. Então, o seu metabolismo, ele é um pouquinho diferente. Ele vai ter, quando ele joga o material genético dele dentro da célula, ele vai converter esse RNA em DNA, pra poder acoplar esse DNA no DNA celular. E aí, sim, começar a síntese proteica pra produção de novos vírus. Aqui, né, é uma foto de microscopia eletrônica. No microscópio óptico comum, não é possível ver vírus, tá? Mesmo com o aumento do microscópio óptico, que é um aumento bem grandão, ainda assim não é possível ver vírus. Isso tem que ser um microscópio eletrônico mesmo, tá? Então, isso aqui é uma imagem de um bacteriófago. Veja que o esquema, o desenhinho, ele é muito parecido com o vírus de verdade, né? Aqui é outro modelo. O coronavírus, por exemplo, ele é muito parecido com esse vírus aqui, que tá na foto. Aliás, ele recebe o nome de coronavírus por causa disso, porque corona é como se fosse uma coroa, né? Então, parece que ele tem uma coroa na cabeça, por causa desses espinhos. Aqui é um outro grupo de vírus, né? Estão vendo que tem vários formatos, né? Aqui, pra vocês terem uma ideia do tamanho do vírus, então eu tenho um glóbulo vermelho, que é uma célula sanguínea. Do lado do glóbulo vermelho tá uma bactéria. Então, bactéria que já é muito pequena, né? Se comparado com o glóbulo vermelho. E aí, vejam que eu tenho pertinho dela os vírus, né? O coronavírus, ele é considerado um vírus grande. Ainda bem, pra nossa sorte. Que aí, ele não é por qualquer buraquinho que ele vai passar. Quando eu digo buraquinho, eu digo, por exemplo, os orifícios dos tecidos, por exemplo, tá? Então, os espaços que tem entre as fibras dos tecidos. Então, ele é considerado um vírus grande. Então, por isso que a máscara, ela protege. Porque ele não consegue passar pelos espaços entre as fibras do tecido. Mas existem vírus que são bem, bem, bem pequenininhos. Ó, como vocês podem ver na imagem aqui. Bom, aí eu comentei com vocês que em relação à multiplicação do vírus, existem dois tipos de ciclo reprodutivo que os vírus podem fazer. Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é aquele em que há o rompimento celular. Então, o que que acontece? O que acontece? Olhem aqui no 1, ó. Aqui no 1. O vírus, ele vem e ele se acopla na membrana plasmática da célula. E aí, ele joga o material genético dele dentro dessa célula. E aí, ele engana a célula. Porque esse material genético, ele se acopla ao material genético da célula que passa a produzir proteínas de vírus. E aí, passa a produzir novos vírus. Produzindo novos vírus, chega uma hora que tem tanto vírus dentro da célula que a célula se rompe. Ela explode. E aí, quando ela explode, ela libera novos vírus que vão atacar outras células. Ok? Esse é o ciclo lítico. O ciclo lisogênico é um ciclo mais... mais quietinho, digamos assim, né? O vírus, ele vem, ele joga o material genético dele dentro da célula. Esse material genético, ele se acopla ao material genético celular. Só que aí, ele para. Para nisso. E essa célula, ela continua sofrendo mitose, se multiplicando. Só que aí, lembra que a mitose é um processo que uma célula produz duas células geneticamente idênticas à célula mãe. Ou seja, vai produzir duas células com o material genético de vírus. E aí, chega um momento que o vírus, né? Na verdade, a célula, ela sai desse ciclo lisogênico e entra no ciclo lítico. Só que aí, já tem tanta célula, tanta célula com material genético viral que vai ser uma explosão viral muito grande. É o que acontece aqui, ó. Nessa imagem, ó. Inicia o ciclo lisogênico, fica um tempo nesse ciclo lisogênico, podem ser meses, podem ser anos, podem até ser décadas. E aí, chega um momento que a célula deixa de ficar nesse ciclo lisogênico e entra no ciclo lítico. E aí, passa a ter uma explosão de células muito grande. Ok? São as duas formas de multiplicação viral. Falando do COVID um pouquinho, né? O COVID, então, como eu já venho falado, ele é um vírus. Então, eu falei pra vocês na aula de bactéria, né? É que o antibiótico, por exemplo, ele é um medicamento para a bactéria. Ele não é um medicamento que combate vírus. Ok? Ah, mas tem usado a astromicina. Os médicos têm receitado a astromicina. Isso é pra evitar que doenças oportunistas acabem acometendo a pessoa, né? Então, a pessoa já tá meio debilitada, tem uma bactéria espertona, e se aloja no pulmão dela, e aí ela morre de pneumonia, por exemplo, bacteriana, no caso. Uma pneumonia bacteriana, porque uma bactéria se aproveitou desse momento, né? E ele é um vírus que ele tem um ciclo rápido. Então, rapidamente a pessoa começa a sentir os sintomas, né? Em questão de dias, já começa a sentir os sintomas. E, bom, aí, ele é um retrovírus, então ele é um vírus de RNA, ok? E aí a gente, na nossa aula ao vivo, a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Ele não é um vírus que tem a maior taxa de letalidade do mundo, né? Existem outros vírus que têm taxa de letalidade maior do que o coronavírus. O grande problema dele é que ele tem uma alta capacidade de transmissão, mais do que outros, né? Então, uma pessoa, ela pode contaminar muitas outras pessoas. E aí que está o problema. Muita gente se contaminando muito rapidamente. E aí, graças a isso, né? Essa característica, nós estamos vivendo o momento, né? Que nós estamos vivendo hoje. Vamos pensar pelo lado positivo, né? Nós estamos vivendo o momento histórico, né? Daqui a uns anos isso vai estar nos livros de história, né? As crianças daqui a 15, 20 anos, as crianças da época vão estar estudando esse momento, né? Mas vamos deixar para falar de coronavírus na nossa aula ao vivo. Que, como eu falei, eu não sei o quanto vocês já sabem desse assunto, o quanto vocês ainda têm dúvidas, tá? Aí a gente fala na nossa aula em ao vivo. Vírus era isso, basicamente, né? A gente já viu isso na aula. Estamos só fazendo uma recapitulação. Alguns exemplos de doenças causadas por vírus. A gripe, que é muito comum. Todo ano tem vacinação de gripe. Mas por que todo ano tem vacinação de gripe, né? Porque o vírus da gripe, ele é um vírus que sofre muita mutação. E aí, quando o vírus sofre mutação, os anticorpos que o nosso corpo produziu, ele não serve mais. Então, precisa tomar vacina para proteger contra a nova cepa, né? Ou seja, o novo vírus mutante. É isso que estão investigando também no coronavírus. Primeiro, se as vacinas, a imunidade que ela é produzida, ela é de duração. Não adianta, por exemplo, vacinar um bilhão de pessoas para daqui a um mês as pessoas não estarem imunes mais, né? Isso é até perigoso, porque as pessoas vão achar que está tudo bem e aí não está. Então, isso precisa ser investigado com a vacina. E também, se ele é um vírus que sofre muita mutação, que aí vão precisar de vários tipos de vacina. A hepatite, a AIDS, a dengue, febre amarela, sarampo, rubéulas e o SARS e MERS, que também são doenças causadas por coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus, né? Então, é como se fosse o sobrenome. Essa é a família Silva, essa é a família Oliveira, essa é a família coronavírus. Então, é um grupo de vírus. O Covid-19, ele é um dos vírus que compõem essa família de vírus. Essa família já era conhecida, né? Não é a primeira vez que ela surge. A novidade é esse vírus Covid-19, ok? Tranquilinho? Espero que vocês tenham lembrado. Se tiver dúvidas, me chamem, tá? Para conversar. A gente vai ter também a nossa aulinha online. Também tem o texto que eu vou encaminhar para vocês para a leitura. Isso é muito importante, tá, pessoal? E aí, vamos fazer dois exercíciozinhos só para a gente encerrar aqui. Então, vamos lá. Exercício 1. Os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. É aquilo que eu falei para vocês. Fora da célula é como se ele fosse uma poeira. Ele não consegue fazer nada. Dentro da célula é que aí sim, né? O material genético dele vai se acoplar ou da célula para que a célula possa trabalhar para ele. Por essa razão, eles são chamados de... Então, vamos lá. Pelo fato deles não terem metabolismo próprio e serem obrigados a utilizar o metabolismo de outra célula, eles são chamados de... Parasitas intracelulares obrigatórios. Alternativa C. Parasitas intracelulares obrigatórios. Intra, né? Intra de dentro. Não pode confundir com a alternativa D, né? Alternativa D, parasitas intercelulares obrigatórios. Não. É intra. Intra de dentro. Beleza? Então, alternativa C. De coronavírus. Vamos lá. Os vírus são formados basicamente por moléculas de ácido nucleico. Ácido nucleico é o material genético, né? Que pode ser DNA ou RNA, em volta por proteínas. A capa de proteínas que envolve o ácido nucleico é chamada de... De... Capsídio. Beleza? E só mais uma aqui. Sobre os vírus é correta a afirmação. Todos os vírus têm DNA na sua constituição? Não. Alguns vírus têm DNA, outros têm somente RNA e outros têm ambos, tá? Lembrando que o que tem ambos é muito raro. A maioria ou é DNA ou é RNA. Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares. Verdade, né? Verdade. Eles são acelulares. Não necessitam de outros organismos para a sua reprodução. Necessitam sim. Eles não têm metabolismo próprio. Não infectam células bacterianas. Infectam. Eles são os bacteriófagos. São os vírus chamados bacteriófagos. Lembrando que os vírus, eles têm um alto grau de especificidade, tá, galera? Então, os vírus que atacam bactérias não vão infectar ser humano, por exemplo. É considerado um ser unicelular? Não. Unicelular é aquele ser que tem uma célula. Ele tem nenhuma célula. Ele é acelular. Sem célula. Beleza? Então, a alternativa B. De bons estudos precisando, estamos aí à disposição. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.